Seja uma pergunta para nós, ontem, quando a gente ensaiava, eu e o Felipe, a gente conversava sobre a riqueza da letra, da poesia, dessa música, e ela possa falar com você, assim como tem falado comigo, com o Felipe, que você tenha essa certeza que tem Cristo e tem neta. Exército, de quem eu fui, eu tinha sede, vem o Cristo, tudo se perde, é diferente. Vem ver meus pecados ocultos, o que escondo no fundo do meu coração. Vem ver meus pecados, o que escondo no fundo do meu coração. O escudo, de quem eu fui, eu tinha medo, vem o Cristo, tudo se perde, é diferente. Ele chega o que fez no escuro, o que escondo no fundo do meu coração. E espalha o barro que ainda faltava. Abre a janela para a luz, o que escondo no fundo do meu coração. Cristo, ele chega o que escondo no fundo do meu coração. Ele chega o que escondo no fundo do meu coração. Ele chega o que escondo no fundo do meu coração. Amém. 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 E graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Vamos ficar de velho meus queridos. Nósaremos agora. Fazendo o acolhimento da oferta. Quero me dar os diálogos. Que vêm à frente. E um dos propósitos da oferta. É gratidão. E eu me proponho. A ofertar ao Senhor. o que o Senhor tem feito grandes coisas por mim amém? e nós estaremos fazendo a entrega ao Senhor das nossas ofertas como louvor ao Senhor o Senhor Deus vamos orar querido eterno Deus graças a Deus Senhor por poder te ofertar essa manhã eu quero considerar essa oferta como louvor a ti Senhor